Hoje nós vamos conversar sobre o concurso do INSS. Vim trazer algumas informações para te ajudar a decidir se vale a pena ou não começar a estudar por esse concurso. Então vamos para o vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Meu nome é Hugo, seja bem-vindo a este canal, o único canal de concurseiro para concurseiro do YouTube. Uma das perguntas que eu mais venho recebendo nos últimos meses é a respeito do concurso do INSS. Muita gente tem interesse em fazer esse concurso e me pergunta se vale a pena estudar, o que eu acho, o concurso vai sair e se não vai, então a gente vai responder tudo isso hoje. A primeira coisa que eu queria dizer é que um dos motivos que esse canal existe é justamente para ser um contraponto ao que tem por aí. Eu estava pesquisando sobre o concurso do INSS e eu achei muito curioso que todo vídeo que eu via sobre o INSS, todo artigo que eu lia sobre o INSS, ao final desse artigo, desse vídeo, uma pessoa estava vendendo preparação para o INSS. Então eu imagino o seguinte, você bebe leite e a pessoa que te traz informações sobre o leite é justamente a pessoa que te vende o leite. Então, meu amigo, a informação está comprometida. Dito isso, eu vim trazer para vocês algumas informações para você decidir se vale a pena ou não estudar para o INSS e a primeira delas é a respeito do concurso anterior de 2016. O concurso aconteceu em 2016, o edital saiu no final de 2015 e o concurso veio com 950 vagas, 800 vagas para técnico e 150 vagas para analista com nível superior. Em dois anos de validade do concurso, nomearam exatamente 950 pessoas. Ou seja, nenhum excedente do concurso passado foi nomeado no INSS. Isso significa que para você ter ficado dentro das vagas iniciais do edital, você teria que ter feito uma pontuação entre 95 a 106 pontos líquidos numa prova da CESP com 120 questões. Isso também significa que se você tirou 104 pontos líquidos e ficou em segundo lugar e só tinha uma vaga para a sua região, o concurso venceu e você não foi nomeado. Essa é a história de várias e várias pessoas que eu conversei ao longo desses meses aí que eu estou conversando sobre o INSS. Eu estava até relutante em gravar esse vídeo, mas eu resolvi gravar porque eu vejo muita gente falando sobre o INSS e como eu disse, falam do INSS e vendem curso preparação para o INSS. Então, para mim, é uma informação que não tem credibilidade nenhuma. Muitas pessoas que foram aprovadas em 2016 sonharam muito com essa vaga. Você imagina dois anos, cara, você ficar na cabeça em segundo, terceiro lugar e tudo bem, era uma vaga, mas você imaginava que com uma pontuação altíssima que você tirou, você teria chances e o INSS não chamou ninguém. E qual a situação do INSS hoje? Hoje o órgão conta com déficit de mais de 16 mil servidores, ou seja, muito precário, muitos servidores faltando, 16 mil servidores faltando. E o órgão entrou com um pedido de 7 mil vagas para um novo concurso e aqui que é a parte curiosa. O concurso venceu em agosto de 2018. O INSS pediu 7 mil vagas dentro da validade do concurso, ou seja, sem nomear nenhum excedente, em julho, antes do concurso vencer, eles já estavam pedindo mais 7 mil vagas, sendo que não nomeou nem um excedente a mais. Semana passada, o INSS também teve seu pedido de adicional de vagas negado pelo Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento, inclusive, negou vários pedidos do Banco Central, ICMBio, enfim, vários concursos, autarquias, empresas públicas ligadas ao Executivo Federal tiveram seus pedidos negados por questões orçamentárias. E você pode estar pensando, caraca, o Google é muito pessimista, ou você acha que você ia trazer alguma coisa boa para mim. Olha, o meu objetivo aqui é trazer os fatos, porque é justamente isso que não te contam. Ninguém fala sobre essas situações para vocês, porque as pessoas querem te vender alguma coisa. Eu tenho esse canal aqui há mais de um ano e meio, eu nunca vendi absolutamente nada nos meus vídeos. Então, para mim, sinceramente, não me importa se você vai fazer o INSS ou não, eu não estou nem aí, porque justamente eu não vendo nada para o INSS. O que eu quero é que você seja aprovado em algum concurso público. Então, Hugo, vale a pena estudar para o INSS? Olha, vamos analisar primeiro as disciplinas que caem no INSS. As matérias básicas é o que cai em todo concurso público do Brasil, praticamente. Português, raciocínio lógico, informática, direito constitucional, direito administrativo, você tem ética. São matérias muito... São matérias elementais, você vai aproveitar elas em todo concurso público que fizer. Só que o INSS tem a matéria específica que é direito previdenciário. São 70 questões, numa prova de 120 questões. E direito previdenciário já é mais difícil de você conciliar com outros editais. Então, qual é a minha recomendação? Se você já está estudando para o INSS, eu mesclaria com mais um edital. Seja um concurso estadual, um concurso da sua preferência, porque as básicas você já vai usar para qualquer concurso. Por que eu falo isso? Para você ter mais chances. Hoje o INSS está com um pedido de 7 mil vagas lá dentro do Ministério do Planejamento. Só que, pessoal, olhando para uma perspectiva política, uma perspectiva do histórico do último concurso, é muito difícil que uma autarquia como o INSS, ligada ao Executivo, num governo do Bolsonaro, receba aval para ter um concurso com 7 mil vagas. É, tipo, praticamente impossível que isso aconteça. Pode ser que em 2019 aconteça um concurso do INSS? Eu creio que sim. Com isso tudo de vagas, não sei. Então, o concurso do INSS é um concurso muito arriscado. Eu, Hugo, não me prepararia exclusivamente para o INSS de maneira nenhuma, porque, como eu disse, o último concurso não chamou muitas pessoas, só que ele ficou dentro das vagas. As notas foram altíssimas para ficar dentro dessas vagas. Uma coisa que eu venho falando no meu Instagram recentemente é estude para áreas. Por quê? Porque o cara que estuda para o TRT, ele não estuda para o TRT São Paulo, ele não estuda para o TRT Rio, ele estuda para o TRT. Abriu o TRT 2, ele faz. TRT 1, ele faz. TRT 15, ele faz. TRT 6, ele faz. Ele vai viajando ao Brasil fazendo provas. E assim, ele pega um conhecimento e aplica em várias provas. O concurso do INSS, o Direito Previdenciário você não consegue mesclar com muitos editais. Então, se você estudar só para o INSS, você tem uma chance. Ou seja, a única chance da sua vida que você vai ter estudando só para o INSS, é o INSS. E diante desse cenário econômico e político que eu falei, não seria a melhor opção. A melhor opção seria, você quer estudar para o INSS? Beleza, mas adiciona mais algumas matérias que você possa prestar com cursos de tribunais, área administrativa, aí vai da sua preferência. Então, para finalizar e sintetizar tudo que eu falei nesse vídeo, o objetivo que eu fiz nesse vídeo é justamente trazer esse alerta para vocês. Eu conversei com muitas pessoas que fizeram concurso de 2016, e tem gente que tem relatos até de, cara, quase uma depressão, porque fizeram super notas e o concurso venceu e não chamou ninguém. E o nosso parâmetro é o último concurso, né? A gente tem que olhar para o último concurso, tem que olhar a situação atual do INSS. Embora um déficit muito grande, o Ministério do Planejamento ainda não liberou esse concurso, mesmo com 16 mil funcionários lá em falta. Como eu disse, o meu objetivo é que você seja aprovado com essas dicas que eu trago aqui. E para você ser aprovado em 2019, seria interessante você estudar para alguma área em específica. E para estudar para alguma área, você tem que adicionar mais matérias no seu ciclo de estudo. Estudando só essas básicas e direito previdenciário, ainda faltam muitas matérias para você ficar competitivo em outros concursos. O importante que eu quero falar para vocês é não pare de estudar. As notícias, às vezes, não são muito otimistas, não são sempre positivas, mas a gente continua estudando. Os concursos vão continuar acontecendo. O que eu quero que você preste atenção é que existe uma diferença entre ser otimista e ser imprudente. Eu, Hugo, como concurseiro, que não está te vendendo absolutamente nada aqui, a minha recomendação para você é estude para uma área. Está estudando para o INSS? Beleza, vai lá, mescla mais algumas matérias ali para você ter um aproveitamento maior em 2019 e poder se preparar para mais concursos. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. O importante é, cara, não caia no conto do vigário. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. E eu peço encarecidamente, você que fez o INSS de 2016, você que está estudando, você que quer fazer o INSS, comenta aqui embaixo. Vamos gerar esse debate, conversar se realmente vale a pena. Deixe suas opiniões, seus prós, seus contras. Um grande abraço para todo mundo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê até o próximo vídeo. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho